Nesse vídeo você vai ver um dos lugares mais incríveis que nós conhecemos em toda nossa expedição até o momento. Se chama Lago La Log, e fica muito perto do centro de São Martins de Los Angeles. Acompanhe a nossa experiência. Aqui, olha até um negócio desse arco, com madeirinha e tal, uma baita de uma lareira, o que eu vi é que é bem bonita as fotos dele, uma água clara, eu imagino que serviu para ver a neve, tem um placa aqui, lá a gente estava, mas chega a ver as neves lá em cima? Sim, é para passar bem perto. Mário, estamos indo ver as neves, então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Eu vou aqui. A vista daqui, galerinha. Vamos ver se o carro sobe esse morro aí. Obrigado, o ponto 8 vai subir isso daqui, o carro está carregado, né? Ele consegue, ele consegue. Nossa. Vamos ter que ir com os hornos, subindo para os hornos lá no lado. Pode ir, lembreme, lembreme, lembreme. Olha que ideia de uma parede sunha. O dia ainda, assistiu esse pouco a gente filmava. Vou caindo, às vezes, e vou phonear a mão. A neve já está mais nas beiras Nossa, como deve ser difícil morar num lugar assim que tem neve Sabe os montes que a gente conseguia ver tudo de longe, agora a gente está no monte Olha aí galera, está lá atrás de neve, está tudo congelado Nossa, olha essa cabana, que charmoso Olha que lindo Olha que lindo, com a paisagem assim, olha bonita Não caiu embaixo do pinheiro porque ele segura É por isso que dá aquele visual que a gente vê lá de baixo Patagônia é magia Que é a neve só em cima dos pinheiros Olha galera, que charmoso Olha galera, que charmoso Olha galera, com a encuentra de 6000 Então como é queijo Ya cara, eles mudam Tem casas Mas tem carro ali Eu acho que é um condomínio fechado É um condomínio Nossa, olha as casas que tem ali Olha lá O jeito das casas Que surreal Isso sim, essa série de filme É isso E aí, galera, imagina morar aqui E este Talvez E este aqui, eu acho que é o Lago Valogue Então, pelo que a gente viu Olha a vista Frio, tá? Frio E aqui é uma praia Guardas municipais Bastante gelo, imagina que a série tinha Gelo por tudo Bem bonito Levou pra caramba aqui Nas casas Tem um monte de neve Aqui é uma casa de aluguel Tá com gente, pelo jeito Deve ser um visual e tanto, né? Fica aqui Olha que bonitinho Tem várias cabaninhas aqui Pra alugar Com a vista lá pro lago Olha só E eles tem neve literalmente Na porta de casa, né? E aqui na rua também Neve sentado Cara, olha só É que pra mim é assim Tipo, é muito surreal, né? Olha o tanto de neve Olha isso É muito surreal ver neve assim Na porta da casa E tem neve e tem lama, né? Aquela coisa Olha isso Fala sério, né? Estrada ruim, né? Ruim Ruim Ruim, galera Ruim Roberto, só na boleia Aqui, ó Meu Deus Mais ilustra De boa estradinha, Roberto? De boa Aqui, galera É o Lago Lalaugi Que eles chamam de praia Olha aí, ó Pra quem tem 4x4, aquela rua é boa pra ir até o final, né? Não vou saber o que tem lá Porque o Lago Lala Acabou não indo Mas assim Que ele é bonito olhar, né? Um, dois anos Também passei o R&S Não dá pra ficar deixando muita janela aberta não Que a gente quase congela Esse monte aqui Com neve desse jeito, tá? Isso é um real, né? Galera Só de ter essas paisagens Já valeu o passeio, tá? Já valeu o passeio, tá? Quer uma outra entrada? Um outro bairro? Posso dizer assim Um amigo aqui do canal, né? Cara Olha o tamanho desse cachorro Olha o dengo que ele tá aqui, ó Olha lá Ele parece um pincheirzinho Olha, ele tá fechando o olho E... Não acredita, cara Que ele é... Puxa grande, tá? Dá pra ver? Tá, que quase é a minha cintura Ó, tipo Continua um carinho aí, parce Ele veio lá de baixo Daquele pinheiro, cara E marchando aqui, ó E ele veio com tudo, tá? Não Não, não é importante não Ah, de saúde Aí Tá muito grande Aí Cara, a Thalia falou assim Meu irmão Olha o tamanho desse cachorro É aquele morto de fã Ele é o meu tamanho, mano O cachorro tem o meu tamanho Ele adora o cachorro, né? Fazer carinho nele e tal, né? Aí ela pegou Ficou atrás de mim Ele veio aqui do meu lado Eu falei Opa, opa Pera aí Que somos amigos Ele tá aqui, ó Inclusive Ele falou que ia pra se inscrever no canal Ué, ele disse que Deixou o like Ele que tá pedindo, tá? Não sou eu É Foi ele Ele que pediu Pega lá Pega lá Ah, e aí galera Olha só Estamos aqui Olha só a paisagem lá Assim, ó Tem um recado pra vocês Eu e o Marley, né? Tem cara do Marley, né? Tem uma carinha de Marley E eu gostaria de mostrar pra vocês Mais detalhes aqui da viagem Só que acontece A gente não tem câmera profissional A gente não tem equipamento adequado Pra dar um zoom aí caprichado Mostrar no maior nível Que eu conseguiria mostrar Porque eu já trabalhei em empresas Que eu fazia vídeos, né? Pro YouTube Com câmeras profissionais Então Mexer na câmera eu sei Conhecimento eu sei Só não tenho a grana pra comprar O equipamento agora Tá sem tempo, né? É E, cara, é uma paixão Assim, mostrar detalhes Tanto dos pássaros, né? A gente acabou de ver Uma ave rapina Inclusive ela tá lá No Pinheiro Só que assim Não adianta Vocês vão conseguir ver Porque a gente A câmera não é super top, né? A gente tem um iPhone Só que o iPhone é antigo já E, cara, e o iPhone é caro, né? O mesmo valor do iPhone Tu consegue comprar uma câmera boa já Mas, cara Se você gosta desse conteúdo Também Quer incentivar Que a gente continue gravando vídeos E continue conhecendo novos lugares Aqui, ó Eu e Marlin A gente tem um material Aqui na descrição Do vídeo Que ensina você Como viajar de carro Pra gente Não que é barato Tá? Realmente pra você comprar Com essa grana Vai apoiar a gente Também a continuar viajando E quem sabe Mais pra frente A gente conseguir Investir em equipamentos melhores Tchau, dog Tchau, dog Olha só que massa, cara Os montes aqui, ó E vista com neve Aqui tem muito mais neve, tá? Mas, como a nuvem Ele tá encontrando Ó, o zoom Ele Tá funcionando direito Aqui Tá com problema Mas, olha só Que coisa linda, cara É, rapaziada Olha só a briga Entre os corvos aí, ó Tem um saco de pão aí Não sei de onde Eles trouxeram Esse saco de pão Acabamos de estacionar aqui E os caras são Territorialistas, ó Ninguém chega perto do pão, ó Só fica brigando, ó E aí ninguém chega Tem mais dois lá Mais um chegou agora, ó Cara, tinha uns dez antes aqui, ó Arrinha Arrinha de corvo Ó Pô, dá pra dividir pra todo mundo Isso aí, né? Cara, todos eles iam Agora veio Se o Roberto for atacado pelos pombos Eu tô filmando, galera Pelos pombos não Pelos corvos Olha lá Olha lá Agora tem que ir pra todo mundo Pronto Um corvo Meu Deus Você é um arrasante Ó a festa dos corvos Ó, tu viu que ele catou Ele voa voando Olha lá, olha lá Olha lá, pegou e voa Ele pega no bico, cara Ó Ó o cachorro veio Caralho Chegou Uhul Eu achei que o bichinho me dava Eu disse que eles iam vir Olha, morrida no meu dedo Galera, olha o tamanho do Davi de Rapina ali Comendo pão, ó Os caras nem vão lá picar ele, ó Tá vendo? Respeito? Vou até chegar perto aqui pra ver É isso aí, meu povo Gostaram do nosso rolê Aqui em direção à vila Vila não Lá Gula Log, né? Deve falar vila Rádio 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 Legenda por Sônia Ruberti